Abril é o mês dedicado aos jovens. Para encerrar o mês, o Conselho Nacional de Juventude realizou a gala de homenagem de formas a reconhecer o desempenho das organizações juvenis. TV Maiombe, TV Nzinga e a Associação Jucarente foram uma das organizações premiadas durante a gala. Devemos reconhecer aqueles que de facto trabalham. Devemos reconhecer aqueles jovens que dormem, acordam, sonham o bem-estar da sua comunidade. E aqui de facto foram reconhecidos hoje em prol da jornada Abril Jovens, líderes das organizações, membros e parceiras do Conselho Nacional e Conselho Provincial. Olha que vários parceiros, vários líderes foram homenageados hoje. E dizer que este ato de reconhecimento não para por aqui. Porque nós não devemos esperar somente o mês de Abril para reconhecer essas organizações. Porque elas trabalham todos os dias. Elas têm de facto aquele direito ou aquela materialização das suas ações em função das suas especificidades a nível daquilo que de facto são as suas áreas de atuação. E nós enquanto Conselho Provincial agradecemos pela presença de todos. Agradecemos de facto pelos nossos parceiros, pelos nossos membros. E aqui realçar que devemos continuar a trabalhar para o bem-estar das nossas comunidades. O coordenador Provincial da Juca Rente, Leonildo Azevedo, afirma que é bastante prestigiante receber esta homenagem e apelou mais trabalho por parte das organizações. É bastante prestigiante para nós ter recebido esta mensagem honrosa, quer a nível nacional como provincial. Eu estou em representação do senhor presidente da Juca Rente, o senhor José Gombo. E nós nos sentimos honrosos e cada vez mais vamos trabalhar em prol das comunidades. É de agradecer que o CNJ tenha reconhecido que as associações da sociedade civil têm prestado um papel muito importante dentro das comunidades e ajudando-o a desenvolver o sentido de patriotismo não com as partes do Angola. Já o secretário-executivo do Conselho Municipal da Juventude de Viana, Camilo Afonso, diz que a menção de honra significa reconhecimento pelo trabalho exercido a nível do município de Viana. Tudo aquilo que temos feito não tem passado despercebido daqui merecer a distinção por parte do Conselho Provincial. Dizer também que esta distinção tem duas facetas. Uma coisa é reconhecimento daquilo que é o nosso trabalho, mas em contrapartida também vem a crescer os níveis de responsabilidade. Implica que temos que redobrar os esforços, continuar a trabalhar para mantermos os níveis. Portanto, estão de parabéns todos os jovens, todos os líderes juvenis aqui homenageados, como nós também. Portanto, penso que a juventude é isto, a juventude é lutar por soluções conjuntas, não é? São várias organizações de vários ramos, mas no fim de tudo, o que elas pretendem, o que elas fazem é o bem comum. Portanto, se o Conselho Nacional entendeu homenagear a juventude, pensamos que foi para nós a atitude mais acertada reconhecer os esforços que a juventude tem estado a fazer por via dessas organizações.